O controle de frequência horizontal das TVs E aí moçada, beleza? Mais um vídeo sobre as tecnologias utilizadas no passado para o nosso conforto E o vídeo de hoje é sobre esse bloco da TV Que é o controle automático de frequência do sincronismo horizontal Esse bloco garante que os impulsos de sincronismo sejam livres Ou o mais livres possível de ruído Porque afinal, qualquer ruído no sincronismo vertical ou horizontal Destrói o desenho da imagem na tela Agora, antes de tudo, por que o controle de frequência no horizontal e não no vertical? Vejamos o motivo principal para isso Acontece que o circuito integrador do sincronismo vertical Pelo desenho que você vê aí do vídeo anterior Se entrar um pulso errado aí no meio Não vai fazer praticamente diferença nenhuma Porque esse pulso será integrado Quer dizer, a função integral Aos impulsos normais Já no sincronismo horizontal É um circuito de derivada É um derivador E nesse caso Todos os impulsos que chegam Vão para frente E fundamentalmente Um circuito integrador É um filtro passa-baixas Portanto, um ruído de alta frequência Que passar por ali Não vai adiante Enquanto que o derivador é um passa-alta Qualquer ruído vai para frente Pulsa o gerador horizontal E faz ele dar o retorno do traço na tela Antes do momento correto E aí, sem dúvida O desenho desse quadro na tela Será totalmente prejudicado Vamos tomar o oscilador de bloqueio Como exemplo Para entender como é feito O controle da sua frequência Acontece o seguinte O capacitor C1 Junto com o resistor R1 Demoram um tempo para carregar Quando a tensão Supera o valor de corte Dessa válvula Que afinal Ela vai trabalhar basicamente Em corte e saturação Ela entra em condução Inverte o estado do oscilador Ele passa no momento De condução Logo em seguida A tensão do capacitor Se torna muito baixa A válvula volta ao corte E assim caminha Mas eu posso fazer uma derivação No resistor de grade E com isso Acrescentar um valor de tensão Dessa maneira E com essa tensão de controle Eu consigo variar a frequência do oscilador Veja bem Se a tensão de controle For negativa Eu forço a válvula A ter um potencial Mais negativo Do que ela já tem E o capacitor Vai ter que se carregar Mais ainda Do que ele já estava carregando Para conseguir Vencer o corte E colocar a válvula em condução Como demora mais tempo Para carregar A frequência vai cair Por outro lado Se essa tensão de controle For positiva Somada com o valor positivo Do capacitor A válvula conduz mais rápido E com isso A frequência aumenta É exatamente Dessa maneira E nessas condições Não digo que exatamente Nessa posição física Do circuito Mas nessas condições Que a tensão de controle Do controle automático De frequência Entra Para fazer A correção Do sincronismo Do oscilador E dessa forma O oscilador Trabalha Oscilando livremente Sem O pulso De sincronismo Essa entrada Do pulso De sincronismo É muito conveniente Para o oscilador vertical Para o horizontal Portanto É melhor deixar O oscilador Oscilando Trabalhando Quase que livremente E essa tensão De controle Varia De forma Um pouco mais Lenta E controla A frequência De sincronismo Desse Oscilador E com isso Eu tenho Uma imagem Estável Na tela Independente De um ruído E no próximo Vídeo Sobre TVs Nós vamos Conversar Sobre O circuito Que gera Essa tensão De controle Compara A frequência De saída Do oscilador Horizontal Com A frequência Dos impulsos De sincronismo Que podem Ou não Estar Com ruído Fiquem Agora Com pequenos Trechos Dos vídeos Sobre Eletrônica Valvular Que eu estou Gravando E você já sabe Que o curso Sairá Em breve Assim que possível Já temos Mais de Trinta Vídeos Gravados E eu quero Mandar um abraço Especial Para um assinante Do canal Que infelizmente Eu não Marquei o nome Sou Muito esquecido Não lembro O nome dele Encontrei Em Campinas Na rua General Osório Nós batemos Um papinho Rápido Ali Então Se é você Que está Assistindo Esse vídeo Põe um Coloca o seu nome Aí no Comentário Para eu lembrar De quem Eu Conversei E por Enquanto É só Um forte Abraço Para você Se inscreva No canal Se não Estiver Inscrito Clica No joinha E até O próximo Vídeo Tchau Tchau Obrigado.